Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai brincando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento E a partir desse momento E a partir desse momento E a partir desse momento